Vocês vão a caminho de slub-dub-dub. Slub-dub-dub. E a páginas de tantas, durante a manhã, a Jillian. E houve vozes e houve um barulho. Parece umas rodas ou alguma coisa assim. Parece quase como se fosse uma carroça. O preço, antes de ir, diz assim. Malta, esquece de algum ali malta presa. Eu sinto a minha voz interior a chamar pelo Rudy e pelo Yuri. Ok, galera, eu quero dizer, nós devemos tentar ajudar. O que vocês pensam? Não. Pronto. Pronto, vou preparar. Caso seja precisa, Maygen. Pega no cogumelo que está aqui ao meu lado. Que é este aqui. E leva-o 30 feet. Ia, putz. Isto anda pouco. Pronto, olha. Só ando 30 feet cada vez. É o que há. Tá bem, 30 feet. Paguem, pronto. Só uma coisinha antes disto se dizer lá tudo. Eu estou a ouvir o meu irmão a cantar. Ele começou agora a cantar. Vocês? Vocês não. Vocês estão dentro da carroça. É pá, tem umas cordas à tal, mas não é uma cena do outro mundo. Ok. Se é só o seu centro para não conseguirem estar, tipo... À grande, à francesa. Exatamente. Exatamente. Eu pergunto-lhe baixinho. Tipo... Estás-te a preparar para fazer qualquer merda? Eu acendo. Ok. Então dou-lhe vantagem no iniciativa. Portanto, falou para ele outra vez que ele tem 6. Coitadinho. Ok. Começo a fazer assim este bruxo. Começo a fazer assim este bruxo. Ok. Os gaios estão um bocado naquela, param a carroça e ficam tipo em posição de atacar. Ok, ok. Se a criatura se mostrar ofensiva, eles pensavam uma criatura extra porque nunca viram nada disto. Eu vou preparar a Mage Hand então. Lá esperei que eles se mexam, que haja aqui uma melhor oportunidade. Eu vi-os e vi esta cena. Toda vez me põe o corvo. Tu ouves o meu carroça à frente é selada. Eu aviso aqui que o gaios está ao pé de mim. Que ele se agarrar a alguma coisa. O meu irmão disse para eu chegar para aqui, portanto é o que eu vou fazer. Eu preparo isto para quando o meu irmão se pede ao canto. O gaios de trás, com isto, cai. Não se consegue chegar à carroça, mas cai. E a gente ouviu o grande story, não é? Um tremor no chão. Exatamente. Whatever happened. Pode de nada vez acima a Mage Hand a lançar assim um cogumelo. É isso. Pode-se tentar afirmá-lo com a Mage Hand. É. Ok. Isto cai quase aqui na cabeça deste geral da frente. Aqui? Aqui. Oh Fab, isto é perfeito. Por mim está excelente. Assim sendo, rebenta aí um Fairy Fire. Mama que não podem ficar invisíveis e os ataques contra ele têm vantagem. E eles brilham. São umas treminhas cintilantes. Mas, não há... Entretanto, o Quagoth que está aqui, que eu agora consigo vê-lo bem. Como é que o gaios está? O gaios está tipo acorrentado. As in, eu vou soltá-lo e ele é grande alugado. Ou o gaios... Não, o gaios está a puxar... Por vontade própria. Sim. Espeta-te lá. O gaios pode fazer um Magic Missile. Para lá, malta. Como a Alegis pode correr. É... De fácil deste. Pronto. O gaios... Estou bem a cagar para ele. Consigo ver que ele já está a ferir. Vamos acabar com ele. Eliminas o gaios. Tchau. Qual é o gaios que está tipo bem confuso às pedras de ordens dos DRAWD? Vou me transformar num urso. O que tu tentes queres ficar a porta? Tu não. Tu tentas, mas não consegues partir a porta. Alexandre, eu vou com uma certa Poison. O DRAWD aqui vê o Prince, que vai fazer a mesma coisa. Perfeito. Acertas com a segunda partada. Dás 6 pontos para o nosso senhor. Ok. Então, faço um 10. É aqui. E depois vou fazer um sneak attack. One shot. Ok. TARU. Deixo ao senhor. Um ponto de vida. Ah, faca. Andam por lá agora o urso tipo tomba para cima dele. Estás a ver? Mata-o. E depois tu vai vir. Vou acertar para isso. Eu agarro só um bocadinho do sal que está a escorrer. Agarro as minhas mãos e faço uns riscos na minha cara. Ora bem. Neste gaios aqui... Eia cu caralho. É a primeira. Eia puta merda. Uma bala neste. Duas balas neste. Ele tinha 7. Eu volto-me a deitar aqui. Ok. Agora é o Quagath. O Quagath. Solta-se. E vê esta merda a acontecer. Isto é estranho. E vai atacar a primeira criatura que vê. E o gajo vai fazer... Um multi-attack. E ela. Mas 14 de dano. Eu juro. Fui deste coagath é gordo. Eia. What? Este que eu estou a ver. Yes. E vocês de repente. Um urso. A mandar um outro. Passa na porta e erra. Eu via cá para lá abaixo. Eu saio. Erra-me assim. E a gente pôr aqui em cima do... E eu já vi Stan. Oh Gillian. Passa um urso gigante por ti. Podes fazer um ataque de oportunidade. Não. Porque ele faz para aí cinco vezes o meu tamanho. E eu tenho que ter algo ultimo. Gillian está só do tipo. Ok. Se eu não mexer. Pode ser que ele não me veja. Yeah. Eu estou bem stealth. Queres que eu vou testar tudo? Não vale a pena. Outro Draug. Vai tentar atacar aqui o urso. À 18 de dano o urso. Então. Eu vou dar sorte. Só vou lançar para aqui. É este? É este? É este? Está morto? Portanto. O urso vê tipo. Um alvo de criança a passar por trás dele. Rasteirinha assim. Traz o urso. E coloquei-lhe assim por trás dos joelhos. Ah. Tipo. E o vejo cai. Só para os corpos. Cai. As pelagens. As vejo sem sangue. E isso. Eu volto uma vez já um boidinho nas ervas. Este Draug começa a olhar à volta. Está a ver a coisa complicada. De repente. Uma seta. Ok. Não. Vamos assumir que ele vai tranquilo. Ele agora vai. Os mais giros. Agora vai fazer rigol. Vai dar um critica logo. A merda qualquer. Vai ser como vai ser ainda pior. Está. Está o dobro do dano. Fantástico. Não foi mal. Foi pior. Hum. Hum hum. Faz a coisa que o Xenzeve entrou. Darude. Ela no chão. Parece um torde. Mas estás inconsciente Alexandre. Sorry. Eu já trato o Tinho. Ele é um pirilame que não mede aquela gente toda. 15 de regen damage. Ok. Nice. O Brian vem aqui e vai tentar estabilizar a colega. Está estável. O Brian vai se pôr à frente dela. Ele está deitado no chão. O Brian está tipo aqui a tentar o whatever levar. O setas. Se vier aquela coisa certo para ela. A colega vê que o Dral se foi embora. O outro Dral também fugiu. E o gajo começou a levantar suas patas. Fica e diz em Ender Command. Surrender. Master is gone. So. Don't kill me. O príncipe vira-se para ele e diz assim. Ai disso tu te mexes. O príncipe dar andil bem aqui e tem o outro. Ah é. Ah é que eu já te fome. O príncipe é feito. A segunda patada é quase que lhe arranca um braço. Diz-se que este. Eu suponho. Estou um bocado confuso. Mas suponho que seja o nosso amigo de vista a atacar os Dral também. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Chega aqui. Cago neste. Este também está a atacar o Dral. E ataco o Dral está aqui. E o Brown Bear come na cabeça. Só o vem assim tipo cabeça da Dral quando ele agarra para a cara. Agarra para a cabeça e para a cuda. Explode.